A vacina da influenza será realizada somente nas unidades básicas, o PSF do Jardim América será no período da manhã, no PSF do Porto Seguro será no período da tarde e as demais unidades, tanto do Califórnia, do Paranaguá, do Santa Cruz e do Alvorada, será realizado na parte da manhã e à tarde. Para essas pessoas que irão tomar a vacina da gripe, eles devem levar quais tipos de documentos? Então os profissionais da saúde apresentar a carteirinha e o vínculo de trabalho, aí o idoso é acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então levar o documento com foto, CPF e o cartão de vacina. Também nesse dia 18 acontecerá a vacinação contra o Covid, com certeza continua essa vacinação, também será em um outro local? Isso, estamos na continuidade da vacina do Covid, acima de 60 anos de idade, agora baixamos mais para quem tem comorbidades, então a partir de 30 anos, quem tem comorbidades e apresentar um laudo médico serão vacinados. Então só será no centro de eventos de Savoini, a partir das 8 horas da manhã até as 15 horas da tarde, não fecha para o almoço, ainda interrompo desse horário. Em relação a demanda, Patrícia, como que está? As pessoas estão procurando, precisam procurar mais essas pessoas dentro desses grupos? Precisamos que as pessoas procurem mais, então assim, nós estamos com pouca procura, então não sei se às vezes a comorbidade, quem tem comorbidade está com dificuldade de pegar o laudo, algo assim, mas a gente prefere que a pessoa esteja procurando a unidade, o centro de Savoini, para poder estar realizando que nós temos doses disponíveis para a população que está na faixa etária e quem tem comorbidades. Com relação a vacinação contra a influenza, entra também os profissionais da educação, os professores? Isso, entra tanto na rede pública como na rede privada, eles têm que apresentar um vínculo empregatício, e eles tomam a vacina da influenza.